Oi pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Então, eu vim aqui fazer um vídeo rapidinho só pra dar uma justificativa pra vocês, porque geralmente eu libero vídeo na segunda ou na terça e eu não liberei. Eu não sei se vai dar pra liberar hoje, mas eu quero falar pra vocês que eu gravei vlog, gravei bastante coisa desse meu final de semana, gravei ontem. O problema tá sem editar, porque tá demorando muito pra colocar no editor, quanto depois pra subir no YouTube. Aí eu vou ver se eu faço isso hoje, mas eu não sei se vai sair vídeo hoje. Bom, vai sair esse, porque esse eu vou mandar direto sem edição. Só pra dar uma palavrinha com vocês, mas tem bastante vlog, o pessoal tá pedindo vlog, que é vlog, então eu fiz vlog, sabe, bem diversificado, gravando cada pedacinho do meu dia, o que eu tô cozinhando, o que eu tô limpando, o que eu tô fazendo. Tem uns slides também de passeio que a gente fez, feirinha de livro, mas eu não sei, eu perdi alguns slides, então eu não sei se eu vou conseguir colocar esses no vídeo, tá? Que foi do final de semana também. Mas é isso, gente, então só vim dar uma palavrinha que eu tô... Muitos de vocês que me acompanham no Facebook sabem que eu tô desmumando a Alice, então tá meio complicado, mas eu gravei também sobre isso, sabe, tipo um diariozinho, mostrando, é o vlog, faz parte do vlog, mas mostrando como que tá, que horas que ela dormiu, que horas que ela acordou. Então é isso, aí eu vou... Então eu vou tentar editar hoje, vou editar devagarzinho e depois eu libero no canal assim que for possível, tá? Aí eu vou fazer um vídeo de mais ou menos, sei lá, 12 a 15 minutos, porque outro dia eu liberei um vlog de 11 minutos, teve gente que achou pequeno. E aí eu vou de 12 a 15 minutos, né, e vou ver o que dá pra pôr, né? Se dá pra pôr dois dias, se dá pra pôr só um dia, então vamos ver. Aí vamos ficando atenado aí que vai ter bastante vlog, tá bom? Então é isso. Beijinho, tchau!